Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina da tarde como dona de casa, né gente? Porque tudo é diferente, então vou mostrar para vocês hoje o que eu faço durante a minha tarde, claro que não é sempre, tá gente? E hoje eu tenho algumas coisas na casa para fazer e eu vou mostrar tudo para vocês, não é sempre que eu faço a mesma coisa, mas é isso aí, vou lavar uns tapetes, aproveitar que a gente está fazendo sol. Não tem tanta coisa para fazer, graças a Deus, mas tudo que eu for fazer eu vou mostrando para vocês, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esquece do gostei, isso é muito importante, se inscreve no canal se você é novo ou novo por aqui, ativa o sininho para não perder nada. E eu estou muito, muito feliz porque está chegando muita gente nova, gente, aqui no canal por esses dias. Muito obrigada a todos que estão chegando por aqui agora, os que já são inscritos aqui no canal e ajudam compartilhando os vídeos, dando gostei. Isso me deixa imensamente feliz, gente, muito, muito, muito obrigado. Nosso canal só chegou até aqui, primeiramente porque Deus permitiu e segundo vocês que estão se inscrevendo aqui, me dando esse voto de confiança e acreditando no meu potencial e no meu trabalho. Então é isso, sem mais enrolação, bora para o vídeo, eu espero muito que vocês gostem da minha rotina da tarde. Então, amores, como vocês estão vendo, que sensação maravilhosa. Minha pia está limpinha, sem prato algum e no armário está cheio de prato para guardar que eu teria lá do escorredor. Meu fogão também, gente, está um pouco sujinho, já vou dar uma limpada nele porque quando cai esse negócio aqui que a pessoa deixa para limpar depois, vai grudando mais ainda. Então já vou dar uma limpada também no fogão, vou mostrar para vocês tudo, eu espero que vocês gostem. Mas primeiro eu vou começar arrumando meu armário, na verdade guardando os pratos que estão aí em cima do armário. Minha pia está limpinha. Então, amores, guardei os pratos e agora eu vou logo para o quintal, porque eu quero aproveitar o solzinho da tarde e se eu não aproveitar agora eu só vou poder lavar o tapete amanhã. Então, vou aqui para o quintal, vou fazer logo o que tiver de fazer, de lavar roupa, lavar tapete, tudo o que tiver para fazer. E daqui a pouquinho eu volto de novo para dentro de casa, mas eu vou mostrando tudo para vocês e é isso. Amores, algumas de vocês me deram duas. dicas para colocar água sanitária pura no chão aqui do quintal para limpar esse lodo. Vou aproveitar que esse dia dê uma estiadinha, está fazendo bastante sol para fazer isso, porque aí vai limpar e vai permanecer, né gente? Porque não adiantava fazer chovendo que ia encher de novo. Então, vou seguir a dica de vocês, eu espero que dê certo, porque aí meu quintal vai ficar limpinho, né gente? Porque fica esse lodo verde aqui, parece quintal sujo, eu não gosto, mas sempre cria isso quando chove. E eu tento tirar com sabão em pó e não limpa. Às vezes eu até coloco sabão em pó e água sanitária, mas eu coloco, acho que uma quantidade pouca e eu misturo com água. Então, não limpa tão bem. Vou fazer só com água sanitária pura, vou esfregar e vou ver o resultado. Eu espero muito que dê certo. Tchau, tchau. Então, amores, como vocês podem ver, limpou mais, ó, tá vendo? Ali também limpou bastante, porque estava bem, bem cheio de lodo mesmo. Eu esfreguei com bastante força, mas eu vou fazendo isso, eu acho que conforme eu for fazendo, mais ele vai limpando, né? Acho que não limpa 100% todo, porque tinha muito. E como aqui é cimento grosso, grudou nos buraquinhos que fica do cimento. Então, eu vou fazer mais isso depois pra ver, mas como vocês estão vendo aí, limpou bastante. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já lavei os tapetes, estão aqui estendidos, ó. E agora eu vou lá pro quintal que eu vou lavar a roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, amores, terminei a pista limpinha organizada e minhas roupas estendi tudo aqui, gente. Lá fora eu só deixei o tapete mesmo. Enquanto o almoço está aqui no fogo, eu vou aspirar a casa e vou mostrando para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.